Música Aí ele abre aquele famoso papelzinho que estava dobrado em três partes e fala assim, mas Graciela Surpresa está aqui, tem uma dignidade. Nós vamos usar todas as armas que for possível, você vai fazer a químio mais pesada, você vai fazer radioterapia, vai tirar, tem que tirar o seio todo, né? E talvez a gente consiga salvar o teu bico. Eu nunca uso palavras tipo, você tem câncer, você tem um tumor, você tem isso, você tem aquilo. Você tem um problema, que tem solução, tem como resolver bem, a gente vai resolver isso bem e o seu problema é esse. O que eu vou fazer agora, doutor? Ele falou assim, olha, Márcio, você tem que ser forte, né? Tem que ter a cabeça no lugar. Dá para se tratar esse câncer e preservar o teu filho. Eu estava com o meu bebê na barriga, eu não queria, né? Eu queria meu filho. Hoje em dia o câncer, em geral, não é uma sentença de morte, embora ele seja visto assim no momento do diagnóstico, as pessoas acham que estão condenados à morte, estão condenados à morte. E não é real, só 30% dos tumores é que são considerados fatais. Está caindo bastante, como o médico falou, depois de duas semanas o cabelo começa a cair. Uma sensação de passado no chão, presente e um futuro maravilhoso, se Deus quiser. A gente está falando de uma doença, que é o câncer de mama, e que vai ter um tratamento e que esse tratamento, possivelmente, ele vai ferir justamente tudo isso que a sociedade diz que é um valor importante e vai ao encontro dessas questões que são básicas, até de constituição feminina. Meu nome é Mirna, tenho 40 anos. Eu já fiz quatro tatuagens no leds e uma muito importante, que foi a reconstrução do meu seio. Eu fiz a tatu em cima da cicatriz e fiz o mamilo com a micro-pigmentação. Mas quando ela voltou da cirurgia ali, foi quando eu realmente senti, sabe? Então, assim, não tem como uma fórmula para lidar com isso, essa questão de saber o que isso aqui é. Eu queria ficar com ela. A gente quer um nenê também, né? Vai ter esse cuidado a mais, fazer um acompanhamento um pouco mais detalhado. Porque como eu sempre trabalhei fora, então sempre quis estar guardando na minha mente esses momentos, né? Então aqui eu tenho foto. A gente ficou com muito medo de perder ela, porque não é fácil descobrir que a sua mãe tem um câncer de mama. Você pode vencer, levantar essa pessoa e ajudar ela a vencer essa etapa da vida, porque é muito difícil. De verdade, é muito difícil. Eu tive a oportunidade de vivenciar dois tipos de oncologia. A que eu fazia no começo da carreira e o que a gente faz hoje, com técnicas diferentes, resultados muito diferentes. Eu já estava escrevendo algumas coisas para a minha filha, né? Eu falei, vou morrer, vou deixar uns escritos para ela. E aí foi quando eu conheci o meu editor. Eu falei, estou escrevendo um livro. Ele falou assim, é sobre o quê? Eu falei, é sobre o câncer. Ele falou, puxa, que pena, porque minha editora só publica livros de humor. Eu falei, então acho que vai dar tudo certo, porque o meu câncer está super bem humorado. Eu acho que você vai gostar do meu livro. Aí eu mandei uns capítulos para ele, o livro saiu. É esse aqui, o livro se chama Força na Peruca. Já que eu vou fazer um corte todo, toda uma cirurgia, toda uma coisa pesada, eu não vou pôr um frito, né? Eu vou ficar substanciosa. Substanciosa. Eu olhava no espelho e falava, vai, sou eu, inchadinha, esverdeada, careca, né? Falei, sou eu sim, e eu vou ficar bonita. Maquiagem, sempre maquiagem. A sombrancelha caiu, os cílios caiu. A sombrancelha resolvia com um lápis preto, passava o lápis, né? Uma base, um blanche, um batom, estava linda. Você está viva. Vamos viver? Vamos escolher viver? Foi muito bom. Muito bom saber que a gente sobreviveu.